E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Renata de Biologia e eu venho complementar os assuntos de Ecologia que eu passei para vocês nas últimas aulas. Hoje falando de um assunto que não cai no vestibular, não cai no Enem, despenca todos os anos. E o próprio nome vai relatar isso para vocês. Ciclos biogeoquímicos, porque aborda tanto a biologia quanto a geografia e a química. Quando nós falamos de ciclos biogeoquímicos, nós estamos ali analisando o comportamento dos seres vivos, bio, dentro de um espaço físico com a composição de solo, uma geomorfologia específica, gel, e com composições químicas e moléculas passando pelos seres vivos e a matéria inanimada da natureza. Então isso gera um ciclo químico. Então ciclos biogeoquímicos abordam essas três disciplinas, por isso que é uma matéria que cai demais no Enem. Então bora lá, vem comigo! Primeiro ciclo que eu vou passar para vocês é o ciclo essencial para manter vida no planeta Terra. É o ciclo da água. A água, ela compõe 86% de uma célula. E dentro do nosso corpo, contando ali tanto a matéria compactada quanto a matéria orgânica cheia de água, nós temos em torno de 70% de água. Então se um dia alguém falar para você que você está acima do peso, use esse argumento. Você tem 70% de água. 35% podem ser ali outras moléculas que estão aumentando sutilmente o seu peso natural. Então galera, ciclo da água é extremamente importante. Quando os expeditores aí da NASA, eles vão procurar uma molécula essencial para a vida. Em outro planeta eles procuram água, porque sem água não existe vida. E é isso que eu vim trazer aqui para vocês. Dentro do ciclo da água, nós temos... dá uma olhada aí, ó... Precipitação. A precipitação da chuva é que vai disponibilizar essa água em forma líquida na natureza. Para que isso aconteça, essas nuvens que carregam a água em forma de vapor, elas têm que condensar-se. Uma alteração de temperatura, um abaixamento, uma redução dessa temperatura vai mudar o estado físico da água de gasoso para líquido. E essa água vai se condensar na natureza sob forma de chuva. Porém, se a temperatura estiver abaixo de zero grau, essa água vai precipitar sob forma de neve sólida. Ou, se essa água estiver ali numa temperatura acima de zero grau, você tem a chuva. Então, o primeiro encontro ali da água com a natureza é através da chuva. Essa chuva, ela pode se canalizar, se ela estiver líquida, dentro do lençóis freático, por meio da infiltração. Galera, os lençóis freáticos são os chamados rios subterrâneos. E eles são extremamente importantes para manter os nossos rios submersos, que estão ali emersos na natureza e os oceanos que vão receber essa água dos rios. Essa água líquida que vai passar pelos seres vivos e vai manter ali todo o seu equilíbrio, o seu metabolismo funcionando. Antes de falar de seres vivos, vamos lá, continuando. A água do estado gasoso para o estado líquido, ela sofre a condensação. E do estado líquido para o estado gasoso, ela sofre a evaporação. Dá uma olhada aí no cantinho. Oceanos, lagos e rios. Eles vão sofrer a evaporação através da elevação da temperatura. E essa água em forma de vapor, ela vai formar nuvens, que quando concentram-se, ela precipita. Se for a temperatura abaixo de zero, neve. Se for a temperatura acima de zero, chuva. Então, água em três estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. Do estado sólido para o líquido, galera, o que acontece? Muito bem, a fusão. E do estado líquido para o estado gasoso, a ebulição. São conceitos também que podem ser abordados aí na sua prova. Uma química bem básica aqui dentro da biologia. Agora, vamos para os seres vivos. Vocês perceberam que existem plantinhas ali no meio do ciclo? É, porque essas plantas, elas absorvem a água. Especialmente a do lençol freático. Mas elas podem receber diretamente da chuva ou dos rios. E essa água, ela vai se infiltrar no corpo da planta e ela vai devolver para a atmosfera cerca de 95% do seu volume. Isso mesmo, 95% do seu volume. Quer dizer que uma planta, ela absorve ali 95%, ela devolve para a natureza e só fica com 5%. Uma árvore de pau-brasil, por exemplo, de grande porte na Amazônia, ela chega a absorver mil litros de água por dia e ela devolve simplesmente 950 litros para a natureza, formando os chamados rios voadores. Por isso a importância de se manter a vegetação. Porque o ciclo da água depende dessa vegetação para que a natureza, os seres vivos recebam essa água e tenham ali vida naquele ecossistema. Agora, se liga na divisão. Existe o pequeno ciclo da água que vai ter as conversões da água, sólido, líquido e gasoso, na natureza sem passar pelos seres vivos. E tem o grande ciclo da água que envolve os seres vivos nesse processo. Especialmente a vegetação que devolve ali através da transpiração a chuva, a chamada evapotranspiração. Essa água vai ser absorvida pelos animais, fungos, bactérias e vai passar por todos os seres vivos, pelo metabolismo deles para mantê-los vivos. E eles devolvem essa água em forma de excreção. Eles excretam ali a urina, que pode ser ácido úrico, ureia ou amônia, devolvendo isso em partes para a natureza. Então, o pequeno ciclo da água não envolve os seres vivos, o grande ciclo da água envolve os seres vivos. Vem comigo! Faça um teste na sua casa. Professora, me prova como é que as plantas produzem chuva. Você vai pegar uma planta comum ali, emprestada, da sua mãezinha. Essa planta naquele vaso ali, você vai fechar uma das folhas com um plástico. Pode ser um saquinho, pode ser um parafilme. E depois você vai observar que em alguns minutos, essa água vai sair naquele plástico. Mas eu quero que você perceba esse fenômeno mais rápido. Então, você vai fazer a rega dessa planta. Jogando água ali nas suas raízes, você vai perceber que após alguns minutos, a evapotranspiração vai acontecer diretamente da raiz até as folhas. E esse vapor vai se concentrar ali nas periferias, nas paredes do plástico, observando instantaneamente o fenômeno da evapotranspiração. É assim, galera, que a Amazônia faz chover no resto do Brasil. No Brasil, cerca de 20 trilhões de litros de água são transpirados por dia. Isso mesmo, são os chamados rios voadores. Por quê? Porque o vento vai carregar rumo ao sul essas correntes de água sob forma de nuvens. E essas nuvens, quando encontram uma temperatura adequada, especialmente com diferenças bruscas de temperatura, para que ela concentre ali mais partículas de água em forma de vapor e condense na natureza, determinando uma rega natural de todos os estados do Brasil. Por isso é tão importante manter esse bioma, porque ele, através da sua rega natural dos rios voadores, eles mantêm todos os outros biomas. O Cerrado, a Caatinga, partes vão ali para a região Nordeste, Pampas, Pantanal. Galera, Pantanal, que a gente viu aí um extremo problema, mais de 50% do Pantanal foi queimado. Isso também está relacionado ao desmatamento da Amazônia, porque a Amazônia carrega chuvas até esse bioma, evitando então as queimadas na época mais quente do ano, e evita extinção de espécies. Não é só a falta de água, várias espécies sofrem com as queimadas e a falta de chuvas. Bora lá! Qual que é a relação do ciclo, então, com o desmatamento? Total. Está vendo aqui o bonequinho da morte? É! Morte é o que tem de mais brando frente a um desmatamento brusco, especialmente de biomas que têm ali uma vegetação extremamente concentrada, que produz rios em todos os estados de um país, de uma região. Então, nós temos aqui a Amazônia jogando esses 20 bilhões de água por dia. Essa água vai regar tanto ali, através das chuvas, tanto em composições naturais, nos ecossistemas de florestas, de outros biomas, quanto em agriculturas. Então, a produção agrícola depende da chuva. Nós estamos numa época aqui, especialmente no centro-oeste do Brasil, que eles concentram plantações de soja no início das chuvas, e depois terminam ali com um pequeno cultivo de milho, aproveitando o final das chuvas. Então, a agricultura depende de chuvas, galera. Não é só irrigação. A irrigação, ela corresponde a uma pequena porcentagem da manutenção dessa produção agrícola. Então, os nossos alimentos dependem da chuva. Se você desmata a Amazônia, consequentemente, os alimentos vão faltar. Então, aqui eu mostro para vocês a foto. Da região do bioma amazônico, sofreu queimadas, desmatamento e extração ilegal de madeiras, que é um assunto que cai muito no Enem. É bastante recorrente, porque essa degradação impacta basicamente todo um continente, o continente da América do Sul, que depende ali dos rios, da chuva natural que é produzida pela Amazônia. Então, preserve e lute por essa causa, porque você não é um ativista ambiental quando você fala desse assunto. Você é uma pessoa consciente, uma pessoa que raciocina a respeito da sobrevivência da vida no planeta. Lembra? Ciclo biogeoquímico, bio envolve vida. Então, estamos falando de água, estamos falando de vida. Preserve a natureza. Agora, vamos fazer um exercício para saber como é que isso cai no Enem. Bora lá! Galera, com relação à água, é correto afirmar, letra A, A água é eliminada pelas plantas à noite, por transpiração, o que aumenta a temperatura interna do indivíduo. A planta elimina a água e esquenta por dentro? Não! A planta tem mecanismos de se defender contra as variações de temperatura e isso está localizado abaixo da epiderme, que são tecidos que vão revestir um isolamento térmico, especialmente os tecidos da casca, que a gente chama de periderme, se for uma árvore, tá? Então, nada a ver. Letra B, a água dos oceanos, rios e lagos evapora e, por um processo de sublimação, volta à Terra para recomeçar o novo ciclo. Galera, sublimação é a passagem do estado da água sólido para gasoso sem passar pelo estado líquido. Então, não está correta. Letra C, a água ocupa a maior porção da superfície terrestre, porém, a produtividade primária líquida do ambiente aquático é insignificante, inferior a 0,1%. Galera, produtividade primária líquida é a quantidade de glicose remanescente da fotossíntese. Quem faz fotossíntese, Renata? As plantas e as algas. Algas no ecossistema aquático, no ambiente aquático. Essa produção primária líquida não é insignificante, tanto que, através da fotossíntese, a planta utiliza água, ela produz a glicose que vai manter as vidas no planeta, os animais, por exemplo, e também ela libera oxigênio. Então, o pulmão do mundo, inclusive, não é a Amazônia, é os oceanos. Então, os oceanos produzem a maior parte da produtividade primária líquida e fazem muita fotossíntese liberando oxigênio. Então, questão incorreta. Letra D, a água, apesar de participar de diversos processos vitais para os seres vivos, pode, quando contaminada, se tornar um grande vetor de disseminação de diversas doenças, como a febre amarela. Anota isso daí. Vetor em biologia significa um ser vivo que vai funcionar como ponte de contaminação de outro ser vivo. Então, vetor da febre amarela é o Aedes aegypti, ou hemagogos, ou sabetes. São três vetores mosquitos. Então, o vírus passa por eles e, através da picada, eles contaminam, infectam outro ser vivo. Macacos, seres humanos, e nós temos todos esses problemas. Então, quando falamos de vetor biológico, estamos falando de um ser vivo ali funcionando como ponte para transmissão de doenças. Então, nada a ver, não tem ser vivo ali, eles falam que a água é vetor. Não é. Letra E. Sobrou, né, galera? Hum, é isso que vai acontecer no Enem. Você vai ter ali uma série de alternativas que você vai excluir e vai sobrar uma que você vai marcar e sempre vai gabaritar. Correta! Então, ó, a água é uma das matérias-primas fundamentais da fotossíntese. Seus átomos de hidrogênio vão formar a matéria orgânica fabricada nesse processo. E seus átomos de oxigênio se unirão para formar o gás oxigênio. Correta! Através da água você tem a fotossíntese e, obviamente, o produto da fotossíntese e a produção de oxigênio e glicose. Come on! Vem comigo! Agora vamos falar sobre poluição. A ecobarreia instalada no Arroio Dilúvio em Porto Alegre já retirou 33 toneladas de lixo que descem pelas águas até a Guaíba. A cada dia, centenas de garrafas pet, sacos de lixo, pneus e frutas deterioradas são içados em uma gaiola e removidas do local pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Considere as seguintes afirmações sobre a poluição das águas. 1. A matéria orgânica lançada nos rios aumenta a quantidade de nutrientes causando a eutrofização. Restos de alimentos geram a decomposição, galera. Decomposição gera o crescimento de quem faz ela. bactérias e fungos na água. Quando eles se proliferam pelo excesso de matéria orgânica, eles vão consumindo o oxigênio ali, realizando decomposição e produzindo as algas, aquela gosma verde que fica na superfície da água. Você até percebe, aquela água ali está contaminada quando existe a eutrofização. Essa gosma verde vai impedir a entrada de luz dentro do ecossistema aquático, sem luz lá embaixo, algas não fazem fotossíntese, ninguém come alga e ninguém come quem come alga. Ou seja, as cadeias alimentares são interrompidas. Essa questão está incrivelmente correta. Está muito boa, né? Então, vamos lá. A remoção do sedimento acumulado nos cursos d'águas urbanas facilita o escoamento das águas das chuvas, evitando transbordamento e alagamentos. Quando você remove o sedimento acumulado nos cursos d'água urbano, você vai facilitar o escoamento das águas das chuvas, evitando transbordamento e alagamento? Hum, hum, hum? Hum, hum, hum? Sim! Número 3. A remoção dos objetos lançados nos cursos d'água urbanos impede a proliferação de larvas de mosquito. Remover objetos lançados na água não impede a proliferação de larvas. Remover objetos em solo, terreno, seco, aí você impede a proliferação de larvas porque eles podem armazenar após uma chuva ali cursos d'água, poças d'água para crescimento de larvas. Então nós temos aqui quais estão corretas? Apenas a uma? Apenas a duas? Apenas a três? Apenas uma e duas? Ou uma e duas e três? Hum, 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 hum? Já respondemos. Uma e duas! Vem comigo que é sucesso! Agora vamos falar do ciclo do oxigênio. Oxigênio que mantém vida no planeta. Cerca de 99% de toda a vida no planeta sobrevive na presença de oxigênio. Então o oxigênio é fundamental para a respiração. Exceto pouquíssimos organismos, micro-organismos anaeróbicos que não respiram algumas bactérias, fungos e protozoários, todo o restante precisa de oxigênio. De onde vem, galera? Da fotossíntese. Tanto das árvores, as plantas, a vegetação terrestre, quanto as algas que estão ali no ecossistema aquático. Esse oxigênio então é disponibilizado para os animais respirarem e eles vão eliminar o gás carbônico produto desse metabolismo respiratório. Gás carbônico é absorvido pelas plantas, plantas liberam oxigênio. Só lembrando, gás carbônico não produz oxigênio. Gás carbônico vira glicose na planta e a água que ela absorve pelas raízes vira oxigênio, tá? Então presta atenção nesse detalhe. E aí nós temos oxigênio circulando para manter vida no planeta. Plantas respiram, algas respiram, animais respiram. Parte desse oxigênio vai para acima da atmosfera manter a camada de ozônio que é o O3. Então não se esqueça que existe o ozônio que vai formar essa camada para proteger a Terra contra a radiação solar nociva, tá? São os raios gama. então essa radiação solar ela não penetra na Terra. Você tem UVA, UVB, UVC. UVA, UVB entram na Terra mas são filtrados pela camada de ozônio. UVC não entra. Então você que olhou ali no seu protetor solar natural UVA, não é UVA, é UVA, proteção UVA, proteção UVB. Graças à camada de ozônio nós não temos ali extinções em massa na Terra porque ela ajuda a proteger contra excesso de radiação. Beleza? Bora lá! Vamos comigo com o exercício que eu não tô aqui pra perder tempo, hein? Nem você! 3. No ciclo do oxigênio observamos a utilização desse elemento em diferentes processos. Qual dos processos abaixo não necessita de oxigênio para ocorrer? Vamos lá! Respiração celular? Acabei de falar que para os organismos respirarem eles utilizam oxigênio como combustível para queima de glicose. Letra B. Combustão? Lembra que nós estamos em época de queimadas, né? São os ventos que carregam maior volume de oxigênio que vão passar a disseminar mais e mais o fogo. Então combustão depende de oxigênio para acontecer. C. Decomposição? Organismos que fazem decomposição? lembra lá deutrofização? Tem matéria orgânica tem restos de nutrientes os decompositores vão utilizar oxigênio para fazer isso e a água fica sem oxigênio os peixes morrem. Então está certa também. D. Formação da camada de ozônio acabei de falar que ela protege e é o O3 ou fermentação. Se todas as quatro acima são processos que utilizam oxigênio para acontecer a que não utiliza é a fermentação. Fermentação é respiração anaeróbia não utiliza oxigênio para acontecer. Apenas alguns poucos micro-organismos fazem fermentação. Bactérias fazem fermentação lática protozoários fazem fermentação lática em momentos que o seu músculo requer muito oxigênio e não tem essa reserva ele faz fermentação lática do seu músculo por isso que fica doendo pode gerar cãibra então fermentação não utiliza oxigênio para acontecer beleza? bora lá próximo exercício o ciclo do oxigênio é essencial para a nossa sobrevivência no planeta uma vez que esse elemento está relacionado com funções extremamente essenciais como a respiração além disso o oxigênio sobre a ação dos raios violetas do sol dá origem ao ozônio formador da camada de ozônio qual é a função dessa camada? transmitir frequências de rádio estamos falando de ondas de rádio relacionadas ao ozônio manter a terra aquecida o efeito estufa garantir o efeito estufa aquecimento da terra ou diminuir a incidência de radiação ultravioleta galera diminuir a incidência de radiação ultravioleta aumentar a incidência de radiação ultravioleta que não é alternativa certa a letra D Desejei esse momento gabaritar a minha prova porque eu estou aprendendo tudo então vem gente vem comigo que sua aprovação está chegando está perto ciclo do carbono ciclo do carbono envolve a maior parte dos seres vivos seres vivos são feitos de matéria orgânica exceto o CO2 que é uma matéria inorgânica isso mesmo inorgânica todos os seres vivos tem na sua composição glicose proteínas lipídios que mais que mais que mais que mais ácidos nucleicos e ATP então o carbono está presente ali em todas elas então ele mantém vida no planeta como é que esse carbono entra Renata pela primeira vez na natureza através da fotossíntese o CO2 que está disponível ali na atmosfera é absorvido por seres fotossintéticos então eles vão fazer fotossíntese e disponibilizar oxigênio para todo mundo respirar só que além de respirar o produto dessa fotossíntese os seres vivos vão comer então vão comer a glicose que é o carbono fixado daquele que foi absorvido da atmosfera lembra que se o CO2 forma a glicose essa glicose vai ser absorvida pelos fotossintetizantes e vai ser passada pela cadeia alimentar todo mundo comendo essa glicose então o produtor que são plantas e algas é comido por um consumidor primário consumidor secundário come consumidor primário consumidor terciário come consumidor secundário e assim por diante na cadeia alimentar então o carbono é alimento claro o carbono não está só nos seres vivos na alimentação ele pode estar presente na decomposição dos organismos quando eles morrem esse carbono fica disponível no solo e depois ele vai para a atmosfera em forma de CO2 que é um composto carbônico inorgânico parte dessa decomposição vai gerar também fósseis se não houver decomposição parte do que não foi decomposto vai virar combustível fóssil para isso acontecer tem que haver condições extremas vulcanismo você tem que encobrir aquela matéria ali que seria decomposta por bactérias e fungos mas não existe possibilidade nenhuma uma rocha uma erupção vulcânica derrama ali lava para que não existam condições algumas de sobrevivência dos decompositores que são micro-organismos então parte vira combustível fóssil é o chamado petróleo é um carbono enterrado que a gente não deveria desenterrar porque isso aumenta o efeito estufa e nós temos ali captação do carbono pelos oceanos respiração dos organismos e também emissão do gás carbônico através da combustão das fábricas das queimadas então o gás carbônico também fica disponível ali através da combustão então recapitulando carbono entra através da fixação na fotossíntese ele passa através da alimentação na cadeia alimentar parte é decomposta parte que não é decomposta vira fóssil e também ele pode ser disponibilizado na atmosfera através da combustão combustão de veículos automotores de fábricas de queimadas então o CO2 vai para a atmosfera também através desse processo bora lá exercíciozinho sobre ciclo do carbono bora lá o ciclo do carbono na natureza pode ser representado simplificadamente da seguinte maneira os números de 1 a 5 indicam respectivamente então bora lá olha que figurinha bonitinha número 1 lembra o gás carbônico entra nos vegetais através da fotossíntese então já eliminamos ali a letra B a letra C então vegetais eles passam o carbono para os animais através da nutrição vamos lá os animais eles vão disponibilizar esse carbono através gás carbônico da respiração gás carbônico sai ali da parte da glicose que você utilizou como energia agora desce ali vamos lá no 4 combustível estão liberando também gás carbônico o que é isso? combustão número 5 parte do carbono está entrando em decomposição ou fossiliza em forma de combustíveis então isso vem da morte resposta certa letra A de ah eu sabia eu acertei bora lá gente ciclo do nitrogênio anota é o que mais cai no Enem de novo é o que mais cai no Enem em todos os vestibulares e até concursos por quê? porque é o mais difícil Renata? porque tem muitos detalhes envolve a biologia porque tem bactérias que fixam nitrogênio no solo e depois disponibiliza isso na atmosfera e também tem processos químicos de mudanças dos componentes nitrogenados então vem comigo aqui você tem um processo simples nitrogênio compõe 78% da atmosfera então ele está ali na atmosfera livre alegre sorridente como é que ele entra? ele entra nos seres vivos através da fixação a gente chama de fixação do nitrogênio quem faz isso são bactérias daqui a pouco eu vou falar delas o nitrogênio gasoso então ele não entra na planta em forma de gás não a planta explode então ele passa pela fixação por meio de bactérias e vira amônia parte de algumas plantas as leguminosas conseguem absorver amônia diretamente outras plantas precisa de uma segunda conversão amônia em nitrito nitrito em nitrato dois grupos de bactérias fazem essas duas conversões esse nitrato então é absorvido pela maioria das plantas que não são leguminosas então recapitulando nitrogênio maior parte dos gás da atmosfera é o N2 nitrogênio é absorvido por plantas através da fixação que converte nitrogênio em amônia leguminosas absorvem ou amônia convertida em nitrito e nitrito em nitrato todas as outras plantas que não são leguminosas vão absorver e vão ali compor os seus compostos orgânicos que tem nitrogênio praticamente todos que mantém a vida proteínas aminoácidos aminoácidos é um composto nitrogenado ácidos nucleicos são feitos das bases nitrogenadas as letrinhas que compõem o DNA adenina timina citosina guanina e o RNA uracila é então nós temos bases nitrogenadas tem nitrogênio na composição e o ATP que é a moedinha de energia dos seres vivos adenosina trifosfato adenosina então é a molécula de adenina nitrogenada participando da composição do ATP agora vem comigo as bactérias que fazem essa conversão primeiro o nitrogênio gasoso ele é fixado em amônia quem faz isso é risóbium 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 tem cianobactérias que também fazem essa fixação as obactérias também em ecossistema aquático agora em ecossistema terrestre que é o que mais cai em vestibular risóbium fazem essa fixação então a amônia está disponível ali a leguminosa uou vem comigo que eu gosto de você amônia inclusive tem bactérias que formam os nódulos dá uma olhada aí plantinha que forma nódulo é leguminosa quais são leguminosas Renata são as plantas que produzem os chamados legumes as vagens feijão a própria vagem amendoim todas essas plantas vão formar vagens com sementinhas ali dentro são as chamadas leguminosas pode desenterrar um feijão você vai ver vários nódulos de bactérias a gente chama de nódulo fixador de nitrogênio e esses nódulos são cheios de bactérias que estão pegando ali nitrogênio gasoso transformando em amônia e a planta está ó humm que amônia gostosa vou produzir meus aminoácidos proteínas e ATP e ácidos nucleicos está vendo plantinha esperta agora a maioria das plantas que não é leguminosa precisa de dois processos conversão da amônia em nitrito quem faz nitrossomonas e conversão ainda do nitrito em nitrato quem faz nitrobactérias aí sim nitrato é ó absorvido pelo restante dos vegetais das plantinhas é claro que nem todo o nitrato vai ser absorvido por plantas então parte vai ser devolvido para a atmosfera e quem faz isso ó nitrato em nitrogênio gasoso são as pseudomonas devolvem esse nitrogênio para a atmosfera renata é muita coisa é muita etapa então vem comigo que eu vou te ensinar um macetezinho ó rei nada na piscina que que é isso renata repete comigo que você vai aprender rei nada na piscina rei risóbium nada nitrossomonas na nitrobactérias piscina pseudomonas então você tem nitrogênio gasoso sendo convertido em amônia pelas risóbium amônia convertida em nitrito pelas nitrossomonas nitrito convertido em nitrato pelas nitrobactérias e nitrato sendo devolvido em nitrogênio gasoso para a atmosfera pseudomonas reinada na piscina risóbium nitrossomonas nitrobactérias e pseudomonas tá vendo agora vamos saber como é que isso é cobrado no vestibular cai demais esse círculo vamos lá verificou-se que as raízes de leguminosas cultivadas em solo adubado com produtos químicos ricos em nitrogênio não apresentam nódulos formados por bactérias você já tem o nitrogênio disponível ali no solo então não se formam os nódulos naturais nas plantas porque esse solo sofreu a chamada adubação nesse caso a adubação prejudicou as bactérias que transformam o que essas bactérias transformam nitrogênio em amônia amônia em nitrito nitrito em nitrato nitrato em nitrito ou amônia em nitrogênio elas fazem a fixação nitrogênio gasoso em amônia lembra leguminosa suga amônia é as bichinhas são bem resistentes então letra A de acertei essa também então vem comigo que tá bom demais ciclo do enxofre pra gente encerrar enxofre galera compõe aminoácidos eles tem pontes de enxofre ali unindo aminoácidos com outros aminoácidos formando proteínas ou peptídeos menores então o enxofre ele faz parte da atmosfera em forma de óxidos de enxofre tem oxigênio junto a esse elemento químico então se tiver dois né dois elementos de oxigênio o oxigênio gasoso junto com o enxofre dióxido de oxigênio ou trióxido de oxigênio ou ainda o ácido sulfúrico que é o H2SO4 ou ácido sulfuroso H2SO3 quando SO2 ou SO3 se juntam com água eles vão formar complexos ácidos ácido sulfúrico H2SO4 é ácido de bateria ele derrete inclusive asfalto é um ácido extremamente forte e está presente na atmosfera Renata sim principalmente se houver muita atividade vulcânica ou muita combustão principalmente de indústrias e veículos essa combustão vai liberar SO2 e SO3 SO3 mais H2 ou vai formar H2SO4 e aí você tem ácido sulfúrico SO2 mais água vai formar H2SO3 ácido sulfuroso é a chamada chuva ácida é isso que cai no vestibular chuva ácida ela é formada através da complexação dos gases de enxofre lá da atmosfera dá uma olhada no canto esquerdo aí junto com a água esses componentes ácidos eles vão inclusive degradar latarias de carros por isso que é muito comum regiões muito úmidas litorâneas que tem muita água ter a presença de chuva ácida mais frequente porque você tem ali o fenômeno da maresia a maresia causa ali a evaporação da água em forma de vapor então a água quando se complexa com os gases que estão ali circulando através da combustão dos veículos automobilísticos você tem formação de ácido e corrosão dos carros das motos dos veículos em geral inclusive o cabelinho quem já tomou chuva aí num ambiente urbanizado sabe que essa chuva não é água porque o cabelo fica uma espiga de milho né gente literalmente fica muito ruim porque esses componentes ácidos eles acabam quebrando algumas pontes de sulfeto que nós temos na queratina do nosso cabelo que é a proteína natural que compõe o nosso hair a nossa juba então bora lá pra questãozinha de enxofre o dióxido de enxofre SO2 produto tóxico liberado na atmosfera a partir da queima industrial de combustíveis está relacionado com destruição da camada de ozônio o que destrói a camada de ozônio galera é CFC tá clorofluor carbono e esse CFC e metano também né que é o pum da vaca ou a combustão também libera metano que vai degradar a camada de ozônio não tá relacionado a enxofre letra B formação da chuva ácida acabei de falar inversão térmica temperatura de baixo e de cima sofre inversão efeito estufa efeito estufa tá relacionado a carbono eutrofização que é a contaminação da água formando a gosma verde você acertou eu tenho certeza a formação da chuva ácida então é isso galera hoje deu pra falar sobre todos os ciclos biogeoquímicos eu tenho certeza que você fixou bastante porque você viu teoria exercício teoria exercício e é assim que a gente aprende se ficou alguma dúvida volta na aula anota alguns detalhes é sempre bom você tá ali ó escrevendo um papelzinho pontos importantes e fazendo o exercício junto comigo vem comigo que a sua provação chega hein então eu fico por aqui qualquer coisa vocês mandem aí mensagens aqui nos comentários eu vou amar saber a sua opinião sobre essa aula tá bom então um cheiro da tia taioba até mais a sua provação tá chegando bora lá tia taioba tia taioba tia taioba Obrigado.